Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Hello Neighbor, galera! Sim, foi lançado o pré-alpha 3 do Hello Neighbor, cara, e eu tô muito, muito, muito ansioso pra devorar esse jogo, que é esse jogo assustador, dá muito medo na gente, é um jogo muito apreensivo, cara, e tem muitas, muitas, muitas coisas novas no Hello Neighbor, vamos abrir aqui o jogo, vamos ver o que que tem, e eu tenho certeza que lá vai ter uma coisa que é chamada... BATE VENDER! Galera, desculpem, me desculpem, eu juro que eu estava com um aperto no coração querendo dar um susto em vocês, quem se assustou, deixa like aí, deixa aquele like, galera, quem se assustou aí, e escreve nos comentários, tio, eu não me assustei, e se aconteceu algo inusitado com você, quando você se assustou, escreve aqui nos comentários, o que que aconteceu, quando você se assustou? Cara, eu queria, eu tava muita saudade de assustar a galerinha aqui, e tipo, o Hello Neighbor foi atualizado ontem, galera, dia 22, eu tô trazendo aqui dia 23, logo de manhã, pra gente ficar bolado, blindão com o Hello Neighbor, se esse vídeo pegar muito, muito, muito like, a gente vai fazer Hello Neighbor amanhã de novo, e vamos a isso, galera! Galera, 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 já tá começando totalmente Hello Neighbor, olha, tem um moinho ali, cara, bem-vindo ao Alfa 3, cara, eu tô muito, cara, eu não vi vídeo nenhum, e tipo, recebi um e-mail aqui dizendo que foi atualizado, e eu quero muito experimentar isso, olha a gente dirigindo nosso carro, e aí, a gente é piloto, eles tão aparecendo aí, então cena, mano! A caixinha de correio, será que é 14, 2.14? Salve pro mano 14, caraca, será que é 14? É de certeza, olha a cidade que tem lá perto, cara, tem uma cidade, a gente tá perto de uma metrópole, Olha o tamanho da casa do cara, mano! Olha o tamanho da casa do cara! Hello Neighbor! Meu Deus, já entramos aqui no jogo, galera, já entramos aqui no jogo, cara, eu quero ver o tamanho dele, olha o tamanho dessa casa, mano, olha o tamanho dessa casa, vai se ferrar, olha o tamanho disso, meu Deus, cara, meu Deus! Tá, essa aqui é a nossa casa, deixa eu ver o tamanho da nossa casa... Ah! Relâmpagos, galera! Árvores mexendo-se! A física do jogo melhorou! Nossa, eu vou tirar meu óculos, galera, tá tudo muito escuro aqui, será que tem algum interruptor pra eu abrir, acender a luz? Opa, tem aqui um interruptorzinho... Beleza, olha o nosso cabelo, o cabelo do personagem é igual o meu, galera, sou eu que tô ali, só que em estilo mago... Ai, caraca... O telefone... Um sofá... Não dá pra mexer no nosso sofá... Aquilo apaga a luz, beleza... Nossa cama... Não dá pra dormir, galera, não dá pra dormir, infelizmente... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar as caixas que estão aqui fora... E vamos... Opa, o que que é isso aqui? Cola, cola, beleza... Vamos pegar as caixas que estão aqui fora... E vamos trazer pra dentro de casa, pra ver se a gente consegue dormir... Vai que é igual o outro... Ah, eu pensei que ela... Explodiria... Beleza... Cara, eu vou pegar tudo que tá aqui... Sumiu uma caixa? Sumiu uma caixa, mano... Sumiu uma caixa... Nossa, o despertador... Ele dá luz, vocês viram? Ele ficava aceso... Tem aqui uma maçã dourada... Será que dá pra gente comer ela? Não... Vamos deixar a maçã dourada aqui... Vamos ver se a gente consegue dormir agora... Relâmpagos, galera... Não dá pra dormir... Não dá pra dormir, beleza... Então a gente deve ter... Olha o vizinho, galera... Olha o vizinho ali... Vamos ver pra onde ele vai... Beleza... Agora eu não sei se ele virou pra direita... Cara, a casa dele tá muito grande... A casa do vizinho tá muito grande, galera... Olha o tamanho dessa casa... Meu Deus... Meu Deus do céu... Essa casa dele tá gigante... Vamos entrar na casa dele... Pra ver se a gente consegue... Derrubei alguma coisa sem querer, galera... Cadê o interruptor? Tá aqui... Para de derrubar as coisas, Venom... Olha o estrago que nós fizemos aqui já, galera... Olha o bigodinho dele... Olha o bigodinho dele... Tem várias... Olha aqui... Tá... Tá aqui, galera... Tá aqui, galera... Precisamos de um cartão... E de um martelo... Pra tirar... Isso... Beleza... Uma fornalha... Eu vou fechar aqui essa porta... Não tem nenhum interruptor... Ah, ele tá aqui no banheiro... O banheiro... O banheiro eu acho que é aqui, galera... Beleza... Meu Deus... Eu vou pegar isso aqui... Isso aqui é cola, mano... Nada na gaveta... Tá... Tem nenhum interruptor... Pra gente apertar... Mas como é que eu abro essa porta aqui? Eu tenho que achar um jeito... De abrir essa porta... Será que ela tem algum fio passando por aqui? Cara... A casa dele tá muito alta, galera... Maçã dourada, chave... Será que a chave tá naquela maçã dourada? Dá pra olhar pra fechar dura... Olha uma porta lá em cima, galera... Beleza... Tem um manequim aqui... E tem uma porta lá em cima... Deixa eu ver se eu consigo ver melhor... Se eu consigo bugar isso aqui... Deixa eu jogar isso aqui fora... Vocês escutaram, galera? Tu, 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 tu... Será que é um vizinho andando? Olha... Tem um fio ali, galera... Tem um fio ali... Beleza... Vamos procurar esse fio... Não é possível que tenha alguém preso aqui... Aqui em cima no... Tá... Precisamos de uma chave... Será que a chave tá no bolso do vizinho ou tá por aqui escondida? Vamos procurar, galera... Nossa, tem muitas caixas aqui atrapalhando... Tem muitas caixas atrapalhando, mano... Eu consigo jogar isso aqui pra fora? Agora... Eu vou sair... Que é pra jogar aqui pra fora, galera... Eu ainda nem vi a casa dele... Beleza... Ali tá... Tá aberto... Eu vou dar uma volta aqui por fora... Ou por aqui uma porta... Tá fechada... Tá aqui ó... Cadê ele? Cadê ele? Corre Venom... Corre Venom... Corre Venom... Ui... Ui... Cadê... Meu Deus... Galera... Eu vou fazer o seguinte... Deixa eu pegar essa maçã aqui... Eu quero ver os limites... Dessa... Dessa... Do jogo... Olha... Tem uma cidade gigante ali no fundo... Coisa que não existia antes... Aqui no morrinho... Deve parar... É aqui no morrinho... Para... Mas olha só... Tá bem grande, galera... Tá bem grande... Uma placa... Restrito... Trash can fly... É proibido usar o latão de lixo pra voar, galera... Eles viram que dava pra usar o latão de lixo pra voar... Beleza... Olha aquilo, velho... Aquilo é o que? Um trem fantasma? Aquilo é um trem fantasma, mano... Beleza... Eu quero ver o que que tem ali do outro lado... Desculpem pelo susto... Caraca... Esse jogo é muito bom... E tá de noite e a gente não conseguiu dormir, velho... Tá... Tá até aqui... Cara... Tá muito escuro... Eu preciso encontrar alguma coisa pra clarear... Eu vou entrar aqui por trás, galera... Ah... Ali... Beleza... Ativei um fio, galera... Pra onde que esse fio vai? Jogar as cadeiras fora... Tem aqui uma porta... Fechada... Eu consigo abrir essa porta aqui agora, galera... Tá... Ali eu já fui e aqui eu não vim ainda... A porta também tá fechada aqui... Eu vou quebrar aquele vidro lá atrás, galera... Eu vou quebrar aquele vidro lá atrás... Eu acho que isso aqui quebra... Quebrou... Estamos no banheiro... Uma lanterna... Não faz mal... Temos uma lanterna, galera... Deixa eu ativar aqui a lanterna... Beleza... Agora eu vou ver o que que tem dentro da nossa casa... Que agora eu consigo ver bem... Olha... A gente tem um banheiro com uma banheira... O que que tem na banheira? Nada... Temos uma pia... Com nada também... Beleza... A gente agora consegue dormir, será? Já fomos pego por ele três vezes... Não, galera... Não conseguimos... Beleza... Seguinte... Deixa eu pegar isso aqui... Essa frigideira... Que eu vou tacar naquele lugar de novo... E vou entrar no banheiro novamente, galera... Eu vou entrar no banheiro novamente... Eu estou escritando o barulho dele, mano... Ali... Ele passou ali, galera... Ele passou ali... Ele passou ali... Olha... Tem um interruptor aqui, galera... Ativei o interruptor... Ativei o interruptor... Ai, caraca... Ai, deixa eu subir... Será que ele sobe? Sobe... Ai, tomara que ele esteja lá em cima, galera... Tomara que ele esteja lá em cima... Assim eu consigo ver aqui a casa dele toda... Beleza... Nada de muito importante... A sala dele... Caraca, mano... Caraca, mano... Tá muito difícil... E tá de noite, galera... Tá de noite... Olha essa casa dele, velho... Meu Deus, velho... Meu... Deus... A casa dele tá muito grande, velho... Aquele... É um redemoinho... Como é que é o nome disso? É um catavento, velho... É um moinho... É um moinho, né... Deixa eu dar uma olhada aqui por trás da minha casa... Ver se tem alguma coisa... Boa pra gente... Vai que, né... Porque tá de noite... E a gente precisava dessa lanterna aqui mesmo... Pra gente poder ver melhor as coisas... Deixa eu pegar aqui um bicho... Deixa eu passar de novo pra lanterna... Beleza... Nós ligamos um... Olha como que a gente vai ligar aquele gerador lá em cima... Como que a gente liga aquele gerador lá em cima, galera? Meu Deus... A casa dele tá muito monstra... Ok... Corredorzinho... Não acredito... O que que ele tá fazendo aqui? O que que ele tá fazendo aqui fora? Cara... Ah, ele tá com cola... Ui... Me pegou... Cara, o que que ele tá fazendo aqui fora, velho? O cara é chato... Eu tenho que... Eu tenho que passar por fora mesmo, galera... Eu tenho que passar aqui por trás mesmo... Eu quero abrir aquela porta que tem aqui do lado... Opa... Desliguei a energia da casa, galera... Desliguei a energia da... Ali, ali, ali... Ah, não... Ah, não... Me escondi... Me escondi... Consegui me esconder, galera... Mas ele tá aqui, ó... A musiquinha... Ó, ó... Ele tá aqui... Eu acho que pela lanterna tá acesa... Ele vai conseguir nos achar... Será? Me pegou como? Eu tava dentro do armário... Eu tava dentro do armário, mano... Eu ainda desliguei a lanterna... Tá, eu quero vir pra aqui... Ah, eu consigo vir pra cá, galera... Eu consigo vir pra aqui... Beleza... Abrir a porta... Abrir a porta... Ai, meu Deus... Deixa eu correr por aqui... Pelos cantinhos... Pra ver... Olha ele tacando cola... Ele tacando cola, galera... Vamos trazer ele aqui pro finalzinho... Vem, vizinho... Vem pra cá... Vem pra cá pra tu ser atropelado... Cadê o carro que vem? Pra que ele não vem, não... Não é possível... Não consigo passar por aqui... Dar a volta... Nossa, como? Ele tá me tacando cola aqui de longe... Olha ele... Ele tá tacando cola na minha cara... Cara, não tem como chegar naquele gerador lá em cima... Não tem como chegar naquele gerador lá em cima... Eu vou ter que ser pego... Senão não vai rolar nada daqui... É bom que eu vou vendo aqui o que que tem... Beleza... Deixamos a porta aberta... Conseguimos deixar a porta aberta... Já é um sucesso pra gente... Já é um sucesso pra gente... Ativamos o gerador também... Esse gerador leva a luz ali pra cima... Ah, não acredito que ele tá aqui... Não acredito, mano... Não acredito... Não acredito que ele tá aqui... Caraca, mano... Nós fomos até lá em cima... Ele botou um balde d'água... Pra nos distrair... Vocês viram? Pra fazer barulho... Quando a gente abrisse a porta... Deixa ele entrar pra dentro de casa... Caiu sim... Eu dou a volta e vou lá pra trás... Deixa ele entrar... Eu acho que ele não vai bugar não... Cara, a casa dele tá muito grande... A casa dele... Deixa eu ver quantos andares tem... Um... Dois... Três... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Tu vai ficar aí? Ai, tá botando armadilha, galera... Ele botou uma armadilha... E foi pra esquerda... Nós vamos vir pra direita, então... Nós vamos vir pra direita... Vamos quebrar uma janela dessa... Não acredito... Não acredito... Ai, caraca... Beleza... Despistei... Despistei, galera... Deixa eu fechar aqui essa porta... Não, na real eu quero ver o que tem na cozinha dele... Leite... Precisamos encontrar uma chave, galera... Nada... Nada... Ui... Eu pensei que eu tava do lado de fora... Galera... Façam assim... Deixem dicas aqui no comentário... O que que a gente pode fazer... Porque eu quero desmembrar esse jogo todo... Eu quero desmiuçar ele... Então, se vocês estão curtindo... E querem ver... Novamente... Hello Neighbor... Deixa aquele seu super... Like... Grandão... Gordão... Cara... Deixa like aqui, por favor... Que isso vai ser muito, muito, muito bom... Pessoal... Muito obrigado, então... A todos vocês que assistiram... Desculpem pelo susto... No início do vídeo... Foi sem querer... Mas... Eu tava com saudade de assustar vocês... E é isso, pessoal... Um grande abraço pra todos vocês... Fiquem... Bem...